O primeiro passo é você querer. Olá, queridos! Antes de mais nada, gratidão por estar aqui assistindo esse conteúdo. Eu estou passando aqui rapidinho para te lembrar de curtir agora esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos incríveis que eu disponibilizo gratuitamente aqui para você, combinado? Isso são técnicas, grandes sacadas e reflexões que com certeza vão mudar o rumo da sua vida. E se você gostar do vídeo, vale compartilhar também, hein? Agora dê um play e aproveite mais um conteúdo transformador. Um beijo de luz! Antes da pandemia, dois anos atrás, a ascensão do planeta, a ascensão das pessoas, o aumento de frequência, ou seja, a consciência das pessoas era diferente. As pessoas mais voltadas para o amor, para a compaixão, para ajudar o próximo, para a alegria, para a harmonia, para a cura, para a felicidade. Estávamos nessa ascensão muito rápida. E aí acontece tudo o que aconteceu, ou seja, nível mundial, né? Então, para onde que as pessoas vão? Você vai para o medo. O medo manipula a matrix, ou seja, o medo manipula as pessoas, trava as pessoas. E o medo te leva para onde? O medo te leva para crítica, para julgamento, para o ódio, para a raiva. Então, nesse momento, tudo que você fala realmente tem um peso diferente, porque as pessoas estão vibrando numa frequência já negativa. Qual que é a maior arma letal que existe no mundo? O que todo mundo teme? O que qualquer pessoa teme? Uma guerra? Uma guerra levaria para lá armas, metralhadoras? Hoje em dia, a tua mulher tem a tua senha do celular. Não, estou brincando. Vamos lá. Qual é a maior arma letal que existe no mundo? A maior arma letal para as pessoas do poder? É a consciência. O quê? Porque um povo inteligente, uma população inteligente, ninguém engana. Exato. Ponto final. Exato. Se você é inteligente, você vai questionar. O que é o poder. As regras, o que estão te falando, o que está aparecendo, as notícias, você vai questionar. É. Como que eu acho no conceito de uma população? Eu provoco o medo, o pânico, a incerteza. Elayne, tem um exemplo de, por exemplo, uma coisa que me chama a atenção. Como é que alguém que já foi tão talentoso e que já fez tanto sucesso, que de repente parou no tempo, não consegue se reinventar? Ou foi a mente que fraquejou e não tem força de retomar? Porque a gente está cheio de exemplos assim, né, amiga? Então, o que nos bloqueia? O que bloqueia o ser humano? O que bloqueia essa pessoa? Nós temos um programa. Quando nós nascemos, nós nascemos junto com um programa. Esse programa, ele é chamado de crenças. Imagina que eu sou um computador, vou fazer uma analogia com um computador. O computador, o melhor computador, ele vai funcionar se ele não tiver um software? Não. Não. Ele é só um hardware. Então, imagina que eu sou um hardware, eu preciso do software para funcionar. Os softwares são minhas crenças de empoderamento. Um software ruim, contaminado de vírus, é as minhas crenças negativas. Faz sentido? Mas tem tanto software ruim fazendo sucesso, né? É. O que tem de merda, bombo? Que explica, é verdade. Mas é um sucesso para aquele público de pessoa que precisa daquele nível de consciência. Puta que pariu. Mas concluindo a tua resposta, o que trava as pessoas que tiveram sucesso e que pararam? Eu faço uma analogia com o business. O cara que era milionário e perdeu tudo. O cara que tinha muito dinheiro... E tem muito, né? E perdeu muito. Então, tudo isso é o mesmo programa. A mesma programação, que são as minhas crenças. Por exemplo, uma das crenças principais, não entrando na questão de dinheiro, que sim, faz todo sentido. Eu vou falar de comportamento, vou falar de mente, vou falar de emoções que te levam a essa estagnação, esse bloqueio. Por exemplo, crença de não merecimento. Crenças de não merecimento, faz sentido? Ou seja, eu não mereço. Crenças de que é difícil, de que eu tive sucesso, mas eu tive sorte, porque ele não tinha merecimento. Então, ele teve sorte. Ele explodiu. Ele conseguiu isso aqui. Mas agora não consegue voltar para o sucesso. Por quê? Porque a forma como eu penso que é limitada, que é bloqueada, que é trancada, já não consegue mais sair desse local. Então, primeiro, é a programação. Então, por isso, reprogramação mental. Se eu tenho crenças fortalecedoras, crenças de merecimento, de sucesso, de confiança, e eu estou alinhado, eu trabalho, eu vou, eu faço, mas eu estou fazendo, sabendo que vai dar certo, que eu vou conseguir, porque pode vir no que o Portugal falou, que é muito bom. Eu estou trabalhando, 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 mas com a certeza que vai dar errado. Com a certeza que é difícil, que a vida é cruel, que é difícil, que não adianta, que não vai. Então, eu já estou manifestando isso. Eu já estou programando essa realidade. Então, o dinheiro que está por trás vai ajudar? Vai. Mas a pessoa tem que ter sucesso. Porque senão, ela pode alcançar o sucesso, mas ela volta a estar casera. Por quê? Todo mundo pode ter sucesso. Todo mundo pode ficar rico, mas não sustenta a riqueza. Sustentar a riqueza, permanecer rico, requer um comportamento. Faz sentido? Eu preciso ser rico. Senão, eu ganhei na Mega Sena, eu ganhei um grande dinheiro, não garante que eu vou ser rico. Eu perco tudo em um ano, eu volto. Por quê? Porque minha mente é pobre. Por quê? Porque aquilo que eu respondi antes pra Antônia, é porque ele tem dinheiro, mas ele não é rico. O ser não é rico, mas ele tem dinheiro. É, a pessoa é tão rica que tudo que ela tem, é tão pobre, tão pobre, tudo que ela tem é dinheiro. Porque não é riqueza. Ao mesmo tempo, eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu já sou rico, eu vou ter riqueza. Então, essa pessoa tem dinheiro, mas ela é pobre. O ser dela é pobre, o ser dela é escassez. Então, essas pessoas todas fizeram sucesso, tiveram um grande sucesso e ela não consegue mais subir. Existem bloqueios, existem travas. Nós chamamos de bloqueadores, nós chamamos de crenças limitantes. Essa crença é o programa que está agindo e não permite com que, de fato, ela vai. Então, o meio das pessoas que nós convivemos nos ajuda o crescimento, sem dúvida. Tanto que isso em pesquisa, né? A soma das cinco pessoas que você mais convive determina aquilo que você vai ser. Por quê? Porque, pensa o seguinte, quando eu fiz os primeiros milhões lá que eu desejava fazer financeiramente, por que eu fiz? Porque meus amigos tinham feito. E isso me motivava. Talvez, se os meus amigos fossem pessoas pequenininhas lá, pensando no salário mínimo, eu seria a pessoa do salário mínimo. Se eu ganhasse dois, eu ia dizer uhu, eu sou a rica da rodinha, entendeu? Então, de fato, você estar com pessoas que têm sonhos grandes, que estão tendo resultados, é fascinante. Esses ladrão de vida, né? Parente, amigo, é vizinho, que liga só pra roubar nosso tempo. O que a gente tem de mais importante é o tempo, né? Às vezes, foi com alguém que tem uma frequência meio panja, te puxou. Você quer, te puxou. É, já não... É fascinante, eu também quero, eu também mereço. Eu também quero, é fascinante, ela te leva. E tem pessoas que não queremos mais ver por perto. Ah, sim, que você passa uma vez e fala. Por quê? Porque a pessoa mal falou. Nossa, talvez você não lembre. Porque a soma de quem ela é internamente repele. Entendeu? Então, a soma de quem ele é internamente, aproxima, eu quero ficar perto dele. Que doido isso. Então, é a soma de quem você é. Mas porque a sua essência se conecta com ele. Se conecta com ele, Mingo. Isso. Se eu não sou do bem, se eu não sou como ele, nós nos repelimos. É que nem as pessoas falam o seguinte. Ah, ela ficou rica e virou desonesta. Rico e desonesto. Aquela tal crença que o mundo tem instalado, né? Olha só que interessante o que ele falou. O dinheiro corrompe as pessoas? Não. O dinheiro é neutro. O dinheiro tem energia neutra. Se você é desonesto, você é desonesto pobre. E você é desonesto com o dinheiro. Sim. O dinheiro aumenta quem você é. Se eu sou uma pessoa idônea, se eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, que sou grato e quero ajudar as pessoas, eu vou fazer isso com o pão. Eu vou dividir meu pão. Se eu tiver milhões, eu vou ajudar com milhões. Eu vou ajudar com o meu dinheiro. Faz sentido? O dinheiro aumenta quem você é. É igual você falou. Se a pessoa tem vontade, ela tem interesse, quanto mais eu crescer, mais vontade eu tenho. Mais eu vou fazer, porque tá no meu caráter, na minha idoneidade. Se a pessoa é do mal, ela vai ser em qualquer cenário, porque tá na índole dela. Então, quando levamos isso para o dinheiro, é a mesma coisa. Então, não é o dinheiro que corrompe as pessoas. Dinheiro é dinheiro. O dinheiro aumenta quem você já é. Claro que tem estudos sobre percentual PIB de felicidade no mundo, no Brasil. Isso tem. Mas essa onda desses influenciadores, dessas pessoas, ele é muito recente. Ele vem principalmente pós-pandemia. Porque onde que as pessoas se divertem hoje? Se você não sai de casa? Na internet, aliás, no celular. Todas as pessoas têm um celular na mão. Ou você está nesse celular ou você está fora do mercado. Tem uma pergunta aqui que eu vi você no Instagram. Visualização holográfica. Eu achei aquilo tão confuso, assim. Não assusta, não? Quando você olha e fala, ai, visualização holográfica. O que que é isso? Eu até não uso muito o termo visualização holográfica. Eu posso trocar por um outro, porque as pessoas realmente não entendem e é confuso. Mas o nome realmente é visualização holográfica. Eu posso substituir esse nome por visualização consciente. Mas vamos lá. O que que é o holográfico? O universo é um holograma. E aí fica mais confuso ainda. Mas vamos entender o que é um holograma. Vamos imaginar a maquete de um prédio. A maquetezinha de um prédio. Então, todo o universo que está aqui na minha mente, quando eu visualizo um carro, eu estou visualizando uma maquete. Eu transformo os meus sonhos, eu transformo a minha visualização em um holograma. Por exemplo, ó, eu me vejo fazendo um programa num grande palco com plateia. Por eu ser de teatro, eu sempre quis ter uma plateia. Isso é uma visualização holograma? É, e a gente chama… Isso é um holograma. Então, você criou um holograma dos teus sonhos. Olha que incrível. E aí, eu vou substituir o holograma da mente das pessoas, pra elas poderem entender que é uma maquete. Eu criei a maquete dos meus sonhos, o protótipo dos meus sonhos. Mas o nome correto seria holograma, porque todo o universo, ele é um holograma. Imagina que eu tô aqui num palco e tem um holograma meu. Existe um holograma da Elaine, um eu do futuro da Elaine. Fez sentido? Então, todos os nossos sonhos, eles são hologramas. Alguns vão se materializar, outros não. Então, a visualização que eu ensino no meu treinamento neurobótica, por exemplo, é em visualização consciente significa holográfica. Eu te ensino a criar o holograma dos teus sonhos. E o holograma tem faculdades mentais, neurovisuais. Tem cor, tem tamanho. O que é 3D? Largura, comprimento, profundidade. Você vai criar o holograma dos teus sonhos. Qual o tamanho dessa plateia? Quantas pessoas? Qual é a sensação? E o que significa? Eu preciso acertar esse tamanho aí, Ju. Eu sei que é tudo muito grande. Mas olha só que interessante. Quando você transforma o teu sonho num holograma, você aumenta 10 mil vezes o poder de materialização. E o que você transforma o teu sonho num dos teus sonhos. E o que você transforma o teu sonho num dos teus sonhos. E o que você transforma o teu sonho num dos teus sonhos. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.